Mãe 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 Cedo 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 Doces 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 Elogio 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 Jardim 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 Viagem 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 Amiga 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 Placa 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 Costa 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 Rã 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 Mãe 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 Cedo Cedo Doce Doce Cedo 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 Ero Cedo Viagem Amiga Amiga Placa Placa Costa Costa Rã Dentista 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 Policial 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 Doente 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 Tigela Tigela Tejela Tigela Tejela Tejela Falar Goonpes 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 Evo 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 Pão 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 Mentira 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 Dentista Dentista Policial Policial Doente Doente Tigela Tigela Falar Falar Evo Sand Evo 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 Pão Pão Mentira Mentira Ferver 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 Exposição 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 Açúcar 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 Geleia 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 Filho 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Chantar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Vejo 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 Cofinho 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 Ferver Ferver Exposição Exposição Açúcar Açúcar Geleia Geleia Filho Filho Com fome Com fome Com fome Com fome Chantar Chantar Para trás Para trás Para trás Para trás Vejo 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 Colfinho 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 GUSTAR 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 LÁPIS 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 BRAVO 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 COMPREENDO 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 pai relógio 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 cegue 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 dirigir 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 velho 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 atrás gostar gostar lápis lápis bravo bravo compreendo compreendo pai pai relógio 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 cegue 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 dirigir 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 velho 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 vulaibol 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 escova 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 Lento, 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 lento. Oficial, 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 oficial. Oficial, 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 oficial. Oficial, 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 oficial. Oficial, oficial, oficial. Oficial, oficial, oficial. Patrão Seco 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 Volaibol Volaibol Escova Bombeiro Bombeiro Lento Lento Oficial Oficial Osso Osso Pé Pé Guaxe Guaxe Seco Seco Vitória 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 Fique 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 Orar Orar Jovem 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 Através 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 Humano 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 Pescoço 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 Tom 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 Vitória Vitória Fique Fique Orar Orar Jovem 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 Novamente Novamente Olho Olho Através 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 Humano Humano Pescoço Pescoço Tor 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 Baixa 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 Selvagem 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 Frio 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 Boa 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Clima 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 Boa 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 Tesouras Família 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 Baixa Baixa Selvagem Selvagem Frio Frio Boa Boa Carne de Porco Clima Clima Boa Mulher Boa Mulher Cola 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 Tesouras Tesouras Família Família Morrer 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 Ponto 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 Engajar Ensinar Ensinhar Comunhar Caminhar 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 Três Caminhar Camisa Orgulho Juntos Chapéu Precisar 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 Morrer 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 Ponto Ponto Fritar Fritar Ensinar Ensinar Caminhar 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 Camisa 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 Orgulho Orgulho Juntos Juntos Chapéu 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 Precisar 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 Estude 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 Trabalho 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 Baixo 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 Imenso 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 Medo 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 Futebol 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 Socorro 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 Pausa 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 Bonita 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 Estud Estude Trabalho Trabalho Baixo Baixo Imenso Imenso Medo Medo Futebol Futebol Dança Dança Socorro Socorro Pausa 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 Bonita Bonita Pequeno 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 Inferior 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 Comer 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 Chuteiras 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 Anel Anel Aguartes 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 Contra Pequeno Pequeno Inferior Comer Comer Cinzento Chuteiras Chuteiras Anel Anel Aguarde Aguarde Dar Batata Batata Contra Contra Feio 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 Prisão 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 Cura 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 Fraco 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 Cura 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 contar usar 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 terminar 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 feio feio prisão prisão cura cura difícil difícil fraco negrao 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 boca 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 contar contar usar usar terminar 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 pele 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 carne 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 out 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 nadar 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 uralha 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 pergunte 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 Vai Sorriso 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 Conhecer 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 Cozinhar 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 Pele Carne Carne Alto Alto Nadar Nadar Orelha Orelha Pergunte Pergunte Vai Vai Sorriso Sorriso Conhecer 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 Cozinhar 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 Pipa 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 Torre 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 Coçar 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 Acertar 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 Pegue, 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 com licença, com licença, com licença, com licença. Ótimo, 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 ótimo. Encontrar, encontrar, encontrar. Encontrar, ombro, ombro, ombro. Costoleta, 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 costoleta. Pipa, 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 torre, torre, caçar, caçar. Acertar, pegue, pegue, com licença, com licença. Costoleta, ótimo, ótimo. Encontrar, encontrar. Ombro, ombro. Costoleta, costoleta, costoleta. País, 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 país. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Dormir. Ampla. 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 Corre. 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 Triste. 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 Volta. 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 Manter. 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 Molhado. 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 Virar. 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 País. País. Desculpa. Desculpa. Dormir. Dormir. Ampla. Ampla. Corre. Corre. Triste. Corre. Corre. Triste. Volta. Volta. Manter. Manter. Molhado. Molhado. Virar Virar Conversa 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 Ervilha 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 Ponto 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 Água 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 Loco 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 Verde 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 Toque 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 Presente 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 Pogá Pogá Pogás Pogás Formiga 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 Conversa Ervilha Ervilha Ponto Ponto Água Água Louco Louco Verde Verde Toque Toque Presente Presente Pogás Pogás Formiga Formiga Perna 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 Assar 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 Leva 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 Mandar 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 Prata 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 Enviar 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 Borboleta 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 Contagem 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 Pintura 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 Puxar 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 Perna 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 Assar Assar Leva Leva Mandar 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 Prata Prata Enviar Enviar Borboleta Borboleta Corака Contagem Contagem Pintura Pintura Puxar Puxar Concede 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 Fresco 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 Experimentares 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 Vê do pé Vê do pé Vê do pé Vê do pé Tubarão 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 Sobrinho 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 Verifica 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 Bode 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 Peão, peão, doce, 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 com sede, com sede. Fresco, fresco, experimentares, experimentares, dedo do pé, dedo do pé, tubarão, tubarão, sobrinho, sobrinho, verifica, verifica. Bode, bode, peão, peão, doce, 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 dinheiro, vinhairo, 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 vinhairo. Bossa, 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 finum, finum, finum. Vesibol, 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 vesibol. Visita 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 Mesa 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 Amarelo 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 Outono Dinheiro Senhorita Bolsa Bolsa Fino Fino Vesibol Visita Visita Mesa Mesa Amarelo Amarelo Vivo 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 Outono Outono Empurrado 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 Mosca 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 Nariz 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 Apagador 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 Sangue 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 cheio 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 cotovelo 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 feliz 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 bicicleta 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 mão 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 empurrar 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 mosca mosca nariz 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 apagador apagador sangue 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 cheio 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 sangue e 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 océ manhã e e e imanhã e e e e que and e Peito 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 Chegás 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 Trancar 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 Joelho 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 Dizer 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 Em 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 Esporte 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 Serpente 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 Ódio 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 Café da manhã Café da manhã Peito Chegar Chegar Trancar Trancar Joelho Joelho Dizer Dizer Em Em Export Export Serpente Serpente Ódio 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Gravata 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 Responda 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 Frango 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 Viver 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 Sanduíche 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 Mau 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 Vestem 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Gravata Gravata Responda Responda Frango 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 Fêmea Fêmea Viver Viver Sanduíche 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 Mau Mau Vestem Vestem Jardim zoológico Jardim zoológico Chão 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 Moeda 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 Escolher 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 Aeronave 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 Meçã 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 Ver 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 Dedo 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 Amor 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 Caderno 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 Enfermeira 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 Chão Moeda Moeda Escolher Aeronave Maçã Maçã Ver Ver Dedo Amor 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 Caderno Caderno Enfermeira 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 Músculo 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 Cavalo 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 Almoço 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 E o Fence 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 Gato Vegetal 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 Fortuna 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 Peixe Grande 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 Músculo Músculo Cavalo Cavalo Almoço Almoço Elefante Elefante Gato Vegetal Vegetal Fortuna Fortuna Barato Barato Peixe Peixe Grande Grande Ponte 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 Ents 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 Vaca 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 Tio 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 Faço 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 Cão 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 Fácil 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 Golpe 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 Comprar 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 Dados 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 Ponte Ponte Antes Antes Vaca Vaca Tio 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 Faço Faço Cão Cão Fácil 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 Golpe Golpe Comprar 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 Dados Vades Lição 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 Palco 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 Desenhar 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 Cadeira 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Guarda 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 Bravo 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 Brumeiro 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 Pato Pats Gritar 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 Lição Lição Palco Palco Desenhar Desenhar Cadeira Cadeira Eu vou Eu vou Guarda Guarda Bravo Bravo Berbeiro Berbeiro Pato Pato Gritar Gritar Descansar 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 Porta 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 Querida 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 Azidar 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 Houve um Houve um Ovo Ovo Cozinha 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 Refeição 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 Sobrinha 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 Tertaruga 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 Transportar 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 Descansar Descansar Porta Porta Querida Querida Azidar Azidar Ovo Ovo Cozinha Cozinha Refeição Refeição Sobrinha Sobrinha Tertaruga Tertaruga Transportar 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 Certo 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 Cor 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 Preocupação 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 Fábrica 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 Preencher 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 Calça 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 Professor 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 Herói 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 Língua Lingua 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 latido 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 Certo Certo Cor Cor Preocupação Preocupação Fábrica Fábrica Preencher Preencher Calça Calça Professor Professor Herói Herói Língua Língua Latido Castanho 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 Tênis 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 Rápido 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 Casar 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 Segredo 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 Vente 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 Dente Apreciar 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 Ausente 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 Polgar 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 Quer 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 Castanho Castanho Tênis Tênis Rápido Rápido Casar Casar Segredo Segredo Dente 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 Apreciar 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 Ausente Ausente Polgar 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 Quer Quer Por aí Por aí Por aí Agora 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 Bambida Bambida Bebida 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 Quente 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 Desagem Mas Pagar E Agar Olhe Livio Força 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 Porco 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 Mudir 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 Mover Por aí Por aí Agora Agora Bebida Bebida Quente Quente Braço Braço Romance Romance Coltar Coltar Forte Forte Porco 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 Mover 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 Obrigado 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 Com Somente 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 Muito Muito, 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 veja, 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 veja. Darf, 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 Buracum, 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 Buracum. Buraco Filha 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 Longo 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 Tia 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 Urso 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 Obrigado Obrigado Somente Somente Muito Muito Veja Veja Garfo 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 Buraco 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 Filha Filha Olong 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 Tia 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 Urso Tia Cantar 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 Esperar 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 Memória 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 Embus 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 Cronograma 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 Faca 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 Ter 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 Ventoso 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 Casal 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 Negar 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 Cantar Cantar Esperar Esperar Memória Memória Ambos Ambos Cronograma Cronograma Faca Faca Ter 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 Ventoso 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 Casal Casal Negar 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 Salt Saltar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Legal 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pensar 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 Crescer 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 Osso 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 De volta De volta De volta De volta De volta Leite 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 Saltar 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 Depois de Depois de Depois de Legal 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 De volta Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pensar Ficar de pé Pensar Crecer Cres Descer osso, osso, de volta, de volta, leite, leite, cortar. Venha, 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 venha. Preto Estômago 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 Passar 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 Vot 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 Val 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 Sujo 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 Livro Cuca 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 Caro 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 Venha 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 Preto 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 estômago passar voto vale vale sujo sujo livro livro colocar colocar caro caro flor 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 rato 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 aprender 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 comida 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 convite 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 sozinho 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 vender 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 Mate 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 Por 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 Corpo 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 Flor Flor Rato Rato Aprender Aprender Comida Comida Convite 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 Sozinho Sozinho Vender Vender Mate 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 Por Por Corpo Corpo Grosso 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 Nublado 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 Saia 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 Interruptor 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 Ráguia 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 rocha rocha escrever 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 academia 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 floresta 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 arroz arroz nublado nublado saia saia interruptor águia 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 rocha 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 escrever escrever Escrever-se, academia, academia, floresta, floresta, arroz, 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 sonho. Sonho, sonho, sonho. Ler, 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 ler. A luna, a luna, a luna, a luna. A fumaça, a fumaça, a fumaça. A luna, a luna, a luna, a luna, a luna. A luna, a luna, a luna, a luna, a luna. Bobbed. 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 Parts. 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 Sentar. 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 Exame. 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 Choro 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 Sonho Sonho Ler Ler Aluna Aluna Fumaça Fumaça Joqueta Joqueta Pobre Pobre Pare Pare Sentar Sentar Exame Exame Choro Choro Velozes 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 Pagar Pergar 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 Claro 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 Gis 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 Esperança 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 Alegria Amárbubu Azul Coelho 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 Velozes Velozes Pagar Pagar Pedir emprestado Pedir emprestado Claro Claro Gis 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 Esperança Esperança Alegria Alegria Amarbo Amarbo Azul Azul Coelho 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 Lavar 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 Imagem 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 Rir 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 Fora 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 Resades At Reposan Reposen 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 MESSAGEM 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 MUDANÇA 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 A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA LAVAR LAVAR IMAGEM IMAGEM MÉDICUM MÉDICUM RIR RIR FORA FORA PIMENTA PIMENTA REPOSA REPOSA MESSAGEM MESSAGEM MUDANÇA 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 A RÉGUA A RÉGUA MUDANÇA 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 MUDANÇA